Música O evento é uma mostra de arte e cultura que acontece há 13 anos no campus Florianópolis. Durante uma semana, os espaços comuns e salas de aula se transformam em palco para várias apresentações. Na programação estão peças teatrais, danças, músicas, oficinas e exposições das mais diversas. A minha exposição se chama Olhar de Dentro, Construindo Percepções do Invisível. Ela se trata de uma série de imagens táteis que foram feitas a partir da leitura de poesias para os não-videntes. Elas são para ser sentidas com os olhos vendados ou para os não-videntes mesmo. Aí tem o áudio aqui e a imagem tátil. A gente é de Gaspar, né? Então a gente chegou de manhã, a gente viu o coral e agora é o teatro. Fala de uma história de amor, tem toda uma mensagem por trás. Também foi bem legal de assistir. Elas vão apresentar o Shine, que na verdade é uma coreografia com fusão dos elementos básicos da salsa e do jazz dance. Música O Didascálico, né? E todas as homenagens também feitas no dia de hoje para os aposentados com o nosso bolo, ontem com o documentário. Então nós temos a semana toda de intensas atividades para que a gente comemore esses 105 anos de inclusão. Esse bolo diz que toma delícia! O Didascálico é para todos, alunos, servidores e também para a comunidade externa. Uma forma de integrar diversas expressões artísticas e diferentes públicos. É uma coisa que eu faço porque eu gosto, sabe? Além que eu lazer e faço, eu gosto de fazer. Ah, me deixa feliz. Tchau, tchau, tchau.